Olá pessoal! Sejam bem vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Cardoso Júnior e tenho recebido muitas mensagens de alguns amigos que querem saber o modelo de equipamento que nós usamos para gravação do áudio. Vamos fazer um review muito rápido. Nós aqui no estúdio temos três modelos de microfones que fazemos as nossas captações para os nossos vídeos que potencializam a nossa qualidade de áudio é exatamente essa é uma delas que vocês estão a ouvir agora. E é o primeiro modelo que nós usamos que é o Boia M1 ou microfone BY-M1. É um modelo da Boia. Normalmente ele vê assim só a cabeça, ok? E com uma pequena esponja. Vou mostrar aí o vídeo com uma pequena foto como é que ele vem quando chega novo e vem numa sacola parecida a esta, ok? Uma sacola assim preta e vem lá ele todo enrolado e tem três metros e esse microfone tem a vantagem de... tu podes plugar diretamente, conectar ao telefone, ok? E entrar para o gravador e fazer as gravações. Normalmente ele te dá a qualidade de qualidade de áudio é exatamente igual a esta que vocês estão aí a ouvir, ok? E em segundo, também temos outro modelo de microfone que é o similar a esse, né? Que é um Boia M1, só porém, esse é DM, né? No final vem DM BY-M1-DM. Este tem duas cabeças, ok? A gente fica com dois, duas saídas, duas saídas, duas entradas de áudio, ok? Ele vem assim. Este nós usamos mais quando estamos para gravar, quando estamos mais para gravar as conversas aqui no estúdio. Algumas entrevistas que fazemos vocês vão ver, vou mostrar aqui um pequenos bolso e usamos o microfone exatamente este aqui, o M1. M1-SB-YM1-D, ok? Desculpa, DM. A qualidade é a mesma com este aqui. E ele também vem numa pequena saqueta, numa pequena caixa, conforme vocês veem na imagem. Este também contém tem três metros, ok? Um fio muito comprido. Ele realmente facilita quando queres fazer aqueles vídeos um pouco distante, ok? Quando tens... Nós aqui, por exemplo, conectamos às vezes em um telefone distante e é possível sim controlar o áudio dessa maneira. Então, as vantagens destes é exatamente essa praticidade. É um microfone simples, muito barato. Você pode encontrar o preço, é um custo-benefício muito relevante. Ah, mas se tu quiseres apostar mais nisso, aprofundar um pouco mais, ter uma qualidade mais aguçada e mais profissional também, tem este outro modelo que é o Shotgun, ok? Tudo é também da boia. Essa é a referência ao BM 6060L, profissional Shotgun microphone. Então, este microfone aqui também é muito bom. Deixa agora eu vou passar para a qualidade dele, para vocês não parem. Ah, e basicamente, ok? Deixa eu primeiro falar o que ele traz na caixa. Ah, no... Quando tu deixa eu fazer o unboxing... Na chegada dele, você vai encontrar dentro da caixa alguns acessórios, como uma pequena pasta. tem também este Smooth que eu coloquei aqui neste. Gosto muito deste negócio, porque ajuda a cefar o ruído, o noise, ok? Em vez de usar este tradicional aqui, esta simples foja, eu uso o Smooth que é muito bom, gosto bastante, consegue cefar bastante a quantidade de ruído fora. Vou fazer... Vejam, por exemplo, este vídeo que nós fizemos do... do edifício. Foi no ambiente de praia, mas, porém, conseguimos cefar bastante a qualidade do auto. Voltamos aqui, vamos agora fazer teste do nosso BM 6060, que é o maior. Neste caso aqui, um do que contém mais saudades, que é perfeitinho. Ok, ok, estou aqui testando o microfone. Conseguem perceber? Eu vou colocar... para poder ouvir a qualidade de áudio também aqui em tempo real. Para captação deste, ele pode ser usado uma mesa de som, uma Phantom, com 48 volts de energia, né? Ou uma pilha, ele entra uma pilha, ok? No vídeo aí, vou mostrar como é que faz. Tu colocas ele, e simplesmente já está pronto para fazer a captação. É direcional mesmo, muito bom este microfone. Vamos usar aqui para fazer gravações de tutoriais, vídeos de vídeo-aulas. E eu, este aqui, eu faço a captação ele diretamente daqui do Tascam, desse gravador também, é um gravador profissional, tá nice. A saída do áudio também, já tenho aqui diretamente. Estou a gravar em MP3. Poderia fazer na qualidade máxima máxima que é o Wave, mas como não temos muito espaço, também entre cartão de memória, para fazer MP3, mas mesmo assim, já conseguem perceber que a qualidade é muito boa. Então, você pode aqui, fazer as suas vozes off também, para seus vídeos, para aqueles que querem gravar vídeo de YouTube sem aparecer, você pode comprar esse material também, vai ajudar bastante. E na requisição deste microfone aqui, ele traz o adaptador, ou seja, a entrada do microfone, aquela normal, aquela grossa. Então, tive que comprar esse adaptador fino, para fazer a inserção aqui, né? No nosso gravador. E este também é um microfone usado no cinema, ok? Para fazer a captação da áudio fora, externa, e as pessoas têm aquele pau e tal, ficam aí seguindo a voz dos autores, ok? E a parte também que eu gosto dele, é que vem com o Smooth já que está incluído, aqui nesse kit, na compra. Deixa só, também vou fazer teste aqui com o Smooth, eu gosto muito desse negócio, gosto, além de dar estilo, é uma coisa muito assim, estilo fofinho, ok? Então, gostando aqui fazer a inserção direto com a voz, com a voz. Ok, isso também ajuda, para mim, com muito ruído. Ah, que bom. Que tal agora? Na verdade, não altera assim, grandes coisas, né? Mas a questão, não, em termos técnicos, sim, aumenta ou reduz bastante a quantidade de noise. Vou tentar só fazer, só parar no microfone para ver como é que é. Eu acredito, se nem, se não tivesse esses equipamentos aqui, teríamos muita mais quantidade de ruído, mas que tal? Comenta aí, se gostou do áudio, qual dos microfones você prefere para gravar as suas entrevistas, tais podcasts, podes também fazer as suas vozes off. Orra bem viva! Sejam bem-vindos ao canal! E também podes gravar os seus vídeos normais, assim como a gente faz aqui vídeo recorrente para o canal. E muito obrigado! Ele é multidirecional, grava dos lados e também aqui de cima. Tem aqui também uma indicação, né? Quando queres que grave o ambiente, troquei, né? Ele apanha muito também, só, ou seja, o ambiente externo. E percebam que é um bom microfone em termos de qualidade, porque ele cefa mesmo, ok? Se eu fico no silêncio, ele corta. Eu consigo ver os gráficos aqui, né? Ele para, mostra a sinalização, que não está tendo os DBs, não mostra a variação de som, ok? É uma boa aposta, porém, este é um pouco mais, coloquei no modo mais direcionado agora. É um pouco mais caro em relação aos outros, mas porém, e mais profissional. é mais usado para a área de cinema, para criação de conteúdos, assim, profissionais, ok? Então, se tiver budget, aposta nesses. Os valores, vou deixar aqui, do Boia, o 6060L e também dos BY-1, ok? Da versão de uma cabeça e a versão de duas cabeças. Então, é só selecionar o teu melhor custo-benefício e fazer a inquisição. E muito obrigado por estar a ficar até o final do vídeo. Se inscreva no canal, temos uma meta de atingir 10 mil inscritos até o final do ano. Ok, guys? Deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like e diga se gostou do vídeo. E nós voltamos com mais dicas e novidades. Nós somos a Kay Branding, eu sou o Cardoso Júnior e sejam bem-vindos ao canal. E até já. E até o próximo vídeo. E aí